Olá, bom dia! Mais uma vez aqui no canal Sônia Plantas e Flores para mostrar o jardim da minha amiga e vizinha aqui do sítio, Eliene nós temos bastante plantas aqui, ela é uma amante de planta como nós gostamos, como eu e você, é outra amante de planta ela tem muitas plantas aqui, essa palmeirinha tem aqui, isso aqui é chamado de pingo de ouro o pessoal chama de pingo de ouro aqui, eu não sei como vocês conhecem para aí, cheia de palmeirinhas aqui ela tem muitas plantas, samambaias, olha o tamanho dessa samambaia aí muitas plantas mesmo ela tem o quintal dela, tem bastante pé de jussara ou açaí como vocês conhecem, essa planta aqui, muito linda, ela colocou no pé de manga ela colocou o jarro pendurado no pé de manga muita criatividade que ela tem, tem muitas outras aqui tem crotos, cheio de crotos, todas as espécies aqui, muitos crotos parece até mais, é uma floricultura, o quintal dela mas muito linda, olha o tamanho dessa palmeira aqui muito linda mesmo olha essa samambaia linda demais, ela colocou em um tronco de coco de coqueiro, como ficou linda e ela tem muitas plantas nós temos aqui a barba de aram bastante, muito grande bastante compridas, lindas todas lindas e ela tem muito carinho pelas plantas dela assim como nós, cuida com muito amor e eu espero que vocês estejam gostando do vídeo se vocês tiverem, que vocês fiquem comigo até o final do vídeo que estejam se inscrevendo, curtindo, comentando compartilhando com seus amigos para que nosso canal venha a crescer e que eu venha trazer todos os dias uma novidade para vocês aqui ó, é uma jiboia olha que coisa mais linda essa jiboia ela está no pé de coco uma maravilha coisa linda mesmo aqui tudo é samambaia são cultivadas no chão às vezes nós compramos tão caro nessa escoricultura e ela cultiva no chão no quintal dela tem essa planta aqui também muito bonita ela é roxa embaixo viu ela tem muita planta bonita mesmo são todas lindas tem mais aqui ó viu temos mais samambaias aqui ó no tronco da da palmeira de açaí ou jussara como vocês conhecem viu muito lindo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo e até mais no próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma